Olha Deus aí restaurando o seu relacionamento Olha alguém aí posicionado colocando uma aliança no seu dedo pra nunca mais tirar Olha você recebendo essa ligação com pedido de desculpas, de perdão, recomeço, restauração Tudo voltando ao seu devido lugar Deus equilibrando o seu relacionamento, abençoando a sua vida sentimental e amorosa E você testemunhando feitos extraordinários Sabe esse coração de pedra, duro Alguém muito orgulhoso, vaidoso, caindo em si, tendo uma consciência Te presenteando, te agradando, fazendo mimo Respeitando, valorizando, homenageando Te levando pra janta fora Trazendo presente, fazendo o que você gosta Te ouvindo, querendo estar ao seu lado Sabe, te levando pro cinema, comendo pipoca juntos Trazendo um buquê de rosa Coisas simples, mas que fazem toda a diferença pro seu relacionamento Alguém te fazendo juras de amor Te dando bom dia, dizendo o quanto te amo O quanto você é importante pra ele Se prepara pra viver a melhor fase da sua vida Diga, eu vou ser muito feliz no amor Você crê, você toma posse Conte com as minhas orações Então já me segue, clica nesse coração Escreva aqui, eu tomo posse Vou deixar o link de um ebook lá na minha bio Adquira e coloque em prática as revelações Como ser feliz no amor pela fé em Jesus Cristo Eu vou estar orando, intercedendo Jejuando pelo seu relacionamento Que Deus honre a sua fé e abençoe o casal Amém? Envia esse vídeo pra alguém